Deixe o sonho nos levar a um lugar pra reviver essa paixão que iluminou meu coração. Deixe o beijo acontecer, o amor vencer, a página, o sol brilhar, a abelha e o mel pra adoçar. Tanto amor jurou pra mim, que apenas uma briga fez calar as frases mais bonitas que eu vi. Tanta dor ficou aqui, tomando conta desse meu olhar, mas sei que também deve estar aí. Pra que tanto orgulho se você está afim? Tantas palavras, não diga nada, vem logo me amar, me abraça forte que me faz feliz. Tanto amor jurou pra mim, que apenas uma briga fez calar as frases mais bonitas que eu vi. Tanta dor ficou aqui, tomando conta desse meu olhar, mas sei que também deve estar aí. Pra que tanto orgulho se você está afim? Tantas palavras, não diga nada, vem logo me amar, me abraça forte que me faz feliz. Tá magoada, isso é magoada, isso é nada, vem logo me amar, me abraça forte que me faz feliz. Tantas palavras, não diga nada, vem logo me amar, me abraça forte que me faz feliz. Não, deixa quando eu falo. Não diga nada, vem logo me amar.